Ode comorode, ode comorode, ode areire, ode comorode, mimau, ode comorode, onie. Alô, você, qualquer ode, alô, minha mocidade, alô, meu povão de Padre Miguel, que Oxóssi nos abençoe. Ode comorode, ode comorode, ode comorode, ode comorode, a Oxé. Tá certo sim, é muita habilidade, meu povo. E está presente a verde e branco da Zona Oeste, entra em cena. É para nunca é, para nunca é, o caçador, a moça está de bem axé. No toque do agueré Essência do igreja e mestre Matucaé 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 Pro caçador A moça e da igreja No toque do agueré Essência do igreja e mestre Matucaé 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 É a sua licença pro meu oriçá Matuca, mesa, aronê Nas mãos carrega o seu alfá De calça branca, coraça e ojá Traz batas de um querer O rei de quem tem noção E entrego minha devoção Opa Só tem como concorra Aronê Deixar sequeira pra o Sobre o aguerro Vilar Oque, oque, aron Oxó Sentido de emancha Ideia de oxaba Eterno do planchou Você pode virar Imagina do meu nombré Cobar o rumo Oxó Oxó Se a santa progredou Meu rio, meu salvador Tem magia O bala que fumilatou O alaque do tambor Eterno dia Maria Maria Simplesista em inovação Do frágil aberto Essa laponia Das flores de Sebastião Adorado pelo povo Baixou no guerreiro Da viva do bem O que é brasileiro Meu patroel Um pouco a pouco Não tem ninguém O que é o maduqueiro O que é o fundamento Na casa da chica No condado A matica da caixa A identidade Não existe mais gente No meio de juremar Ao branco do mar Eu sou a terra independente É barriga O caçador A moça Da vinha xé No toque da gueré Essência do ilete Mestre O caçador O caçador A moça Da vinha xé No toque da gueré Essência do ilete Mestre O que é o moro O que é a lere O que é a lere O que é o moro A tua cabeça A uner rás moça Em o seu louco A lança Cuие duas Mestre Doестно O que é o moro O rei xé O rei xe Que tem gu trainers Da quem germo Que tem a devoção O que é o moro 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 Por só ser sinto de emagar E derreve o calão E rio do pão de ouro O couro vem com o ouro, o pire Não tira com o candomé Tô tão ruim Por só ser santo progredor Eu rio, meu salvador Bem na dia Por bala preto e na cor O alatê do tambor É quem me guia Se acredite em louvação No frasco aberto Dessa harmonia Das flores de Sebastião Amorado pelo poço Baixando ser sinto E a vida tem Só que é prazer Meu padroeiro O bom caboclo não teme ninguém O gamba doqueiro Aprendeu fundamentos Na casa mais rica No comando A batida da casa Não existe mais gente Não existe mais gente O centro do edal Ao branco do luar Eu sou a dente É dente É batuca, é Batuca, é No caçador A moça está de beaxé No toque do agueré Essência do edal É batuca, é É batuca, é Batuca, é No caçador A moça está de beaxé No toque do agueré Essência do edal É batuca, é Batuca, é Batuca, é No caçador A moça está de beaxé No toque do agueré Essência do edal É batuca, é Ser batuca, é No caçador A moça está de beaxé No toque do agueré Essência do edal É batuca, é Meu presidente Flávio Santos Daí a nossa Moça está de beaxé Moça está de beaxé Independente de Padre Miguel Tá querido! Tchau! 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 Tchau!